Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem rápida pra quem tem 15 minutos pra se maquiar pra ir pro trabalho. Essa inscrita me pediu pra fazer uma maquiagem assim. Ela só tem 15 minutos pra se arrumar e pediu pra usar protetor solar com cor. Então hoje eu vou ensinar pra vocês. É assim, aquela maquiagem rapidinha. Com 10 minutos você faz essa maquiagem. Eu vou me inspirar nessa make que é bem natural, discreta, mas que realça a sua beleza. Mas se a gente começar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal que é muito importante pra mim. E agora bora começar esse tutorial. Bom, então vamos lá. Um passo que nunca pode faltar na maquiagem é a hidratação. Vou usar esse elixir da Bruna Tavares. Ele já hidrata e tem função de primer. É o produto ideal pra pular etapas aí, né? Pra você ganhar tempo. Ele já vai hidratar e fazer a função do primer. Espalho em tudo. Deixo esse serum secando um pouquinho. E agora eu vou usar o protetor solar com cor. Esse daqui é o Perfect Skin da Umbrella. Ele tem uma cobertura leve, gente. Muito linda. Eu vou aplicar aqui na minha mão mesmo. Não sei se eu falei a cor dele pra vocês, gente. Esse daqui é o tom claro. E aí com a esponjinha úmida, pra ganhar tempo mesmo, eu aplico com ela, ó. Dando batidinhas. Olha que cobertura discreta e linda que ele tem. Uma cobertura bem natural. Pronto, eu tô aplicado. Olha que lindo que ficou, gente. Extremamente natural. Só cobri o que precisava. Agora eu vou dar um pouquinho mais de cobertura onde eu quero. Vou usar o corretivo 20 da RK. E vou passar só na minha olheira. Que é onde eu quero dar mais cobertura. Um pouquinho aqui também. E esponjinha novamente. Se você não tem olheira ou depois que você passa o protetor solar com base, nada mais incomoda na sua pele, você pode pular esse passo do corretivo, tá bom? Agora a gente tem que selar essa pele pra ela durar o dia todo. Vou usar o Pabarana da Fenza. Antes de selar, sempre tira qualquer marcação que possa ter feito aqui. E começa selando essa pele. Eu vou selar todo o meu rosto. Pele selada, mas agora pra garantir ainda mais que ela dure e fique protegida, eu vou usar um pó compacto com fator de proteção. Esse daqui é da Balne, que tem fator 25 de proteção. A cor desse é 040. Vou passar por cima varrendo o pó solto. É bom você ter um produto assim pra deixar na sua bolsa, tá? Pra você retocar esse protetor durante o dia. Pele selada, agora eu vou usar o contorno Fuse Mood da Ruby Rose na cor Light. E ele vai ser o meu contorno e o meu blush, tá? Passo bem aqui na minha bochecha. Eu amo o tom dele pra usar como blush, gente. Passo no nariz também. Então é só pra dar uma corzinha mesmo. Agora eu venho com um pouquinho de sombra da Visela Hello Brow 02. E vai ser assim, pouquinho mesmo, tá? Eu vou passar só nas minhas maiores falhas. Bem pouco mesmo. Muito rápido, gente. Olha só. Já mudei completamente, mas eu fiz pouca coisa na sobrancelha. Só de você pentear ela, ela já muda, né? E você põe só um pouquinho de sombra nas falhas e tá pronta. Rímel encolou agora da Max Love que não pode faltar, porque de nada adianta eu corrigir minhas sobrancelhas se ela ficar bagunçada, né? Então esse rímel vai garantir que ela fique no lugar o tempo inteiro. Passo levando tudo lá pra cima, porque o comprimento do fio tampa minhas sobrancelhas. E qualquer falha que ficou visível ajuda a tampar. Curvex que não pode faltar e isso já ajuda quando for usar a máscara de cílios. Máscara de cílios eu vou usar da Pink 21, que é uma das melhores que tem, gente. E a prova d'água. Vou passar só na parte de cima do meu olho. Olha como essa máscara é indecente, gente. Uau! Vocês viram um pouquinho que eu passei. Eu vou tentar deixar esse vídeo com o mínimo de cortes possível, tá? Pra vocês verem que realmente não demora. Isso daqui é uma das maquiagens mais rápidas que tem. Pra boca agora eu vou usar o lápis Nude Rosé da RK, só pra fazer um contorninho básico. E o Gloss Golden Hour da Contém o Grama, que, gente, é muito perfeito. Ele é exatamente no tom da minha boca, por isso que eu gosto dele. E aí 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 vocês acharam dessa maquiagem. É a maquiagem mais rápida que tem. Eu fiz em menos de 10 minutos. Como eu falei, eu vou tentar deixar esse vídeo com menos cortes possível pra você reproduzir junto comigo. Então coloca esse vídeo pra rodar, vai fazendo junto comigo aí antes do seu trabalho que você vai conseguir, tá? É simples, é fácil, é protegida também, porque nós usamos protetor solar. Enfim, é a maquiagem pra você usar todos os dias. Rápido, com poucos produtos, sem muita técnica. É a maquiagem pra todo mundo. Me conta se você já faz esse tipo de maquiagem pro seu trabalho ou se você faz uma coisa mais elaborada. Eu quero saber aqui nos comentários. E se você gostou dessa maquiagem, já aproveita pra deixar o seu like aqui pra mim, pra eu saber que você gostou. Se não gostou também, pode me falar o que você não gostou. Não esquece de se inscrever no canal também, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho